Endro, assim não, vais cair! Assim, não vais cair, querida. Olha o bolo que fez, só. Descansa a cavar! Baixa, bolo! Baixa, bolo! Baixa, bolo! Baixa, bolo! Baixa, bolo! Baixa, bolo! Dei, por uma? Boa, bolo! Ah, bolo, 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 bolo! Doi que soa, bolo, bolo, bolo! Boa, bolo, bolo. Sua, bolo, bolo! Vire ra? Vire ra? Anda. Eu tenho 200 anos, eu tenho! Bom dia! Grava! Estava a fazer lá! Estava a buscar os testes aqui! Aqui só se a gente viesse todos! Mena, mena, mena! Olha! Ele quer pegar nela! Olha a Mami! Ele é uma fumada de baixo! Mamãe! Siga! Fala! 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 Deixou-me que as tuas boas desvender e fumou-me uma das boas desvender. Ah, olha! Fala, fala! 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 Fala, fala! 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 Eu me arrumato mais rato que eu tenho. Fala! Eu me devo estar achando com muito, porque não devo estar aí. E tu ainda estás aqui, não é? Sim, André. Rodrigo? Ele está rolando o pinhão para o bicho. Olha, olha, olha. Andrew, olha, dá para ter pena boa! Sim, senhora! É assim! Estas casetas não dá para trabalhar com vídeos aqui, não dá? Tem que passar para uma grande. Em qualquer um vídeo, eu tenho que passá-la para uma grande primeiro. Olha a bola, Zé! Tchau, tchau!